Boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Eu trago uma mensagem que pode ser a cura para muitos males em sua vida. Eu trago uma mensagem que pode ser a resposta para muitos problemas que você tem enfrentado. Eu trago uma palavra de Deus que se você se permitir, pode ser uma palavra que vai trazer direção e orientação para que você tenha finalmente uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida na presença de Deus. É isso que Cristo quer. Você pertinho dEle. Você andando em direção a Ele e com Ele. E assim você verá que a vida faz sentido. Você verá que a vida tem mais sabor, tem mais alegria. E assim nós vamos cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Muito prazer, eu sou Ney Santos, um servo do Senhor, e eu quero trazer para você agora a nossa Palavra da Noite. Vejamos o que está escrito em Isaías capítulo 9, verso 6. Meus amados irmãos e irmãs. Aqui está uma promessa de Deus por meio do profeta messiânico, o profeta Isaías, o profeta que mais falou sobre a vinda do Salvador, a vinda do Messias. Aqui está uma promessa de Deus para resolver o grande problema da humanidade, o grande problema do seu povo, aquele povo escolhido por Deus estava enfrentando um grave problema. Mas olha, é interessante que hoje nós temos também muitas pessoas com esse problema. pessoas que estão constantemente dando de cara com o seu eu caído, com uma pessoa insatisfeita, infeliz, desgostosa. Nós estamos hoje constantemente esbarrando num eu que não tem satisfação, que nada consegue completar. E aí, aparecem os profetas da atualidade, dizendo assim, olha, Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai te tirar desse lugar de pobreza, de miséria, e vai te fazer uma pessoa rica, próspera. Você só precisa dar o seu dízimo e trazer aqui no altar a sua oferta e fazer também uma oferta de sacrifício, fazer um voto. Dá o seu tudo e Deus vai mandar muito dinheiro para você. E então você será feliz, satisfeito. Ei, você será realizada. Tem outros profetas que quando percebem que a pessoa já tem dinheiro, então, eles dizem assim, a tua infelicidade é porque você ainda não encontrou aquela pessoa que vai ser a sua cara metade, a sua alma gêmea. Então participe da nossa campanha para arrumar casamento. Participe da nossa campanha da paixão. Deus vai levantar um varão, uma varoa, e então você será muito feliz. E para isso você só precisa contribuir com a nossa causa. Faça um voto com o Senhor. Tem outros que imaginam que toda a raiz da sua dor, da sua angústia, do seu vazio é porque ela está adoecida. Ela tem uma enfermidade e às vezes é uma enfermidade que a medicina não dá jeito. E ela vai para essas igrejas e ouve que Deus vai resolver o problema dela curando essa enfermidade de forma sobrenatural. E então, depois da cura dessa enfermidade, ela será a pessoa mais feliz do mundo. é interessante que parece que a mensagem da salvação não está sendo muito difundida. Eu pergunto para você de uma forma simples, clara, objetiva. Quanto de dinheiro você precisará na eternidade? Qual pessoa aqui da Terra que pode te garantir paz nessa eternidade? E de que valerá uma saúde de ferro na eternidade? se essa eternidade for separada de Deus? Talvez fosse melhor não ter saúde. Deus está falando com o seu povo, o povo judeu. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Isaías profetizou para esse povo, é importante a gente saber que o povo judeu jamais teve problema com escassez de dinheiro. Aliás, ainda hoje eles são pilares da economia mundial. No início desse mês, a imprensa noticiou a morte do senhor Iosef Safra. Ele era conhecido como seu José, entre os íntimos. Segundo a revista americana Forbes, Safra era o brasileiro mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em 119 bilhões de reais. Ele também era o banqueiro mais rico do mundo. O senhor José era um judeu. Um judeu que nasceu no Líbano e migrou para o Brasil para cuidar dos negócios da família nos anos 60. Então, o problema do judeu nunca foi dinheiro. Eles sempre foram prósperos. o problema do judeu também não era a infelicidade conjugal, especialmente porque em certa fase dessa cultura os homens podiam ter quantas esposas quisessem. Basta olhar a história de Salomão que você verá que o problema de Salomão não era companhia. A súplica dessa gente também não era por curas físicas. Eles até conseguiam lidar bem com as suas enfermidades. Eles tinham até certa paciência com a enfermidade. Talvez você se lembre que Jesus um dia passou num determinado lugar onde havia muitos doentes, muitos doentes mesmo. E aqueles doentes ficavam ali à espera de que um anjo viesse mexer nas águas de um tanque e dizia que dizia a história que quando o anjo sacudia as águas alguém que mergulhasse naquele tanque sairia de lá curado. Havia pessoas ali esperando há mais de 30 anos. Então você percebe que o maior problema deles não era ter a cura física ou até mesmo a cura emocional. na verdade esse povo precisava de alguém que pudesse resolver o maior problema deles e da humanidade que era o pecado. Eles precisavam de um conselheiro que lhes aliviasse a alma alguém para tirar de sobre eles o jugo pesado da lei que muitas vezes oprimia que muitas vezes condenava então eles precisavam de um conselheiro que não viesse falar de leis mas que soubesse falar de graça de misericórdia eles precisavam de um Deus forte que lhes desse vitória não sobre um inimigo humano um inimigo mortal eles precisavam de um Deus forte que lhes desse vitória sobre o pecado aquilo que mais lhes oprimia eles precisavam de alguém que pudesse conduzi-los à eternidade mas não uma eternidade qualquer uma eternidade de sofrimento uma eternidade de onde eles pudessem ter paz com Deus e quem era essa pessoa o Messias o Salvador o nosso Senhor Jesus Cristo ele é conhecido como maravilhoso conselheiro porque o seu conselho não fala de leis mas fala de graça ele é o Deus forte que deu vitória ao seu povo mas não uma vitória sobre inimigos como romanos ou assírios mas sobre o pecado aquilo que aflige a alma aquilo que entristece que traz dor angústia que oprime Jesus ele se fez maldição deixando-se pendurar no madeiro levando sobre si as nossas dores as nossas enfermidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele porque ele é o príncipe da paz e agora com a vinda do nosso senhor e salvador Jesus Cristo esse povo e consequentemente toda a humanidade pode encontrar a paz e a justificação é por isso que Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 5 versículos 1 e 2 diz tendo sido pois justificados pela fé temos paz com Deus por nosso senhor Jesus Cristo pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus meu amado irmão minha amada irmã permita-me ser bastante sincero com você que nesse momento me oferece a tua preciosa atenção se existe algo que nós podemos chamar de grande problema na nossa vida não é uma crise financeira sabe não é uma enfermidade também não é a falta de um parceiro ou parceira nada dessas coisas pode nos separar do amor de Deus todavia o pecado sim a condição de rebeldia contra Deus isso pode nos separar do amor de Deus então nessa mensagem de hoje eu quero fazer um convite muito simples para você meu amado irmão minha amada irmã um convite para que você deixe nascer no seu coração esse Messias esse Jesus que é conhecido como maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz há muitas pessoas hoje correndo atrás de muitas coisas que elas imaginam que pode lhes trazer paz há pessoas dizendo não agora eu estou muito atribulado porque eu devo aqui ali acolá quando eu pagar todas as minhas contas então eu terei paz essa pessoa não sabe o que está dizendo ela pensa que pode encontrar paz tendo equilíbrio financeiro eu também não estou dizendo que você deva viver a sua vida de forma irresponsável fazendo dívidas aqui ali acolá devendo para todo mundo e sem preocupação de pagar eu não estou dizendo isso mas eu estou dizendo que há muitas pessoas com uma vida totalmente equilibrada nas finanças e que no entanto não tem paz sempre que eu falo desses assuntos na bíblia eu me lembro de pessoas que atingiram a fama conquistaram o carinho do mundo como alguns atores e algumas atrizes famosas conseguiram muita fortuna muito dinheiro muito status poder o carinho dos fãs no entanto havia algo dentro deles que os sufocava ao ponto deles terem resolvido tirar a sua própria vida e a pergunta que fica é o que é que faltava a essa pessoa e a resposta muito provavelmente é essa faltava no coração dessas pessoas o autor da vida porque a nossa vida não pode se resumir a fama status poder dinheiro a nossa vida precisa ir além querido Deus e eterno pai nessa hora santa e bendita de oração eu quero apresentar diante de ti a vida de meus irmãos e irmãs eu quero me aproximar do teu altar e colocar diante de ti ó pai a vida de cada uma dessas pessoas que ora comigo agora e eu peço ó pai olha para cada um dos nomes que estão escritos ali nos comentários olha para cada uma dessas pessoas e alcance-as com a tua benção com a tua provisão responda as suas orações ó Deus meu pai eu apresento diante de ti as inúmeras pessoas que clamam por saúde visita agora os leitos de UTI as enfermarias nos hospitais os lares aonde houver uma pessoa clamando pela saúde que o senhor possa visitá-la com a cura a restauração que o senhor possa sarar as enfermidades físicas no corpo as enfermidades nos ossos no sangue nos órgãos que o senhor possa agora promover a cura na coluna pessoas que estão precisando de um transplante possam ser transplantadas espiritualmente que o senhor possa repor o órgão danificado aquilo que precisa ó Deus de cura que o senhor possa sarar que o senhor possa agora renovar o corpo físico a saúde eu oro também pedindo a cura ó pai para as doenças emocionais pessoas com traumas síndrome do pânico depressão pessoas que são afligidas por enfermidades que a medicina não consegue diagnosticar pessoas aflitas angustiadas com dores pelo corpo mas que não aparecem nos diagnósticos nos exames elas não sabem da onde vem o que é dores de cabeça constante eu peço senhor cura essas pessoas sara cada uma delas eu peço também meu pai que o senhor faça um milagre na vida dessas pessoas que estão sofrendo com uma vida financeira destruída arrasada pessoas endividadas pessoas que estão ó pai desempregadas precisando de um trabalho precisando de clientes em nome de jesus cristo alcança essas pessoas agora e faça um milagre na sua vida financeira eu quero apresentar diante de ti a vida dos ofertantes as pessoas que têm contribuído com esse ministério e eu peço senhor prospera a vida de cada um deles que o senhor faça surgir recursos de toda parte que o senhor ó deus possa trazer abundância fartura para mesa dessas pessoas que o senhor possa abrir portas e caminhos diante delas que nunca lhes falte absolutamente nada pelo contrário que elas sempre tenham para repartir contribuir ofertar e glorificar o teu nome levanta também mais e mais pessoas ó pai para ajudar essa obra ajudar outras pessoas o órfão a viúva o necessitado o desempregado os missionários que o senhor toque no coração de pessoas que possam também ofertar que possam também participar ó deus dessa obra com aquilo que o senhor colocou nas mãos delas eu peço meu deus abençoa os planos e sonhos e realiza pai querido sonhos das pessoas que estão comigo e eu te peço senhor faça um milagre na vida dessas pessoas hoje em nome de jesus cristo amém louvado seja deus meu amado irmão minha irmã se deus colocou no seu coração um desejo de participar comigo sendo um ofertante nessa obra entre em contato por esse telefone que está aparecendo envie uma mensagem para o meu whatsapp 43 9 2 0 1 29 73 e eu vou explicar para você como você pode ser um ofertante e ainda vou enviar uma oração poderosa para que você tenha uma vida próspera e abençoada na presença de deus que deus te abençoe cada dia mais fique com deus eu estou indo com ele também